Salve galera do Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera saiu aí a atualização 16 que está incrível e hoje eu vou trazer para vocês aqui galera esta novidade aqui tá nos vídeos anteriores aí eu consegui este broto tá no evento aí então se você está chegando no canal através deste vídeo na descrição vai estar aí o playlist completo com todos os vídeos produzidos até agora tá e hoje a gente vai descobrir aqui como que faz para estar adquirindo este item aqui sem comprar tá vai lembrar que ele está disponível aqui na loja tem alguns recursos aqui vamos ver como é que faz para a gente poder estar encontrando isso aqui no mapa tá eu conversei aqui o Noturno até mandou uma mensagem que falou que a gente vai precisar de pá esse item ele fica disponível nos mapas assim conforme a gente vai andando tem chance de estar aparecendo beleza então vamos explorar os mapas aqui para ver se a gente encontra algum broto desse aqui e como é que funciona para a gente poder estar conseguindo e coletando ele beleza vamos lá vamos fazer o seguinte galera primeiro eu vou neste neste daqui ó vamos na área verde primeiro explorar para ver se tem alguma chance de a gente estar encontrando este broto neste local aqui né vamos ver se a gente dá sorte entrar aqui aí beleza eu sei eu pensei tá galera que seria encontrado quebrando as árvores mas não tá e tipo dropasse né o item secundário para esses zumbis aqui não tem problema não vou fazer eliminação deles eu só quero ver se tem a chance de estar vindo aqui na mata de pinheiros né o noturno comentou que ele achou uma no bosque pinheiros quero ver se tem chance de a gente estar encontrando aqui nessa área verde também né ó aqui não tem nada certo posso olhar aqui rapidamente ela fica no chão tá galera eu não sei muito bem como é que ela fica não encontrei nenhuma a gente vai caçar ela aqui aqui na mata de pinheiros comenta aí se você está assistindo o vídeo se você encontrou algum aqui tá e parece que não tem não vamos lá já para o bosque de pinheiros parece que não tem não ó eu estou aí no local aqui eu não sei se é um ícone diferente provavelmente aqui não se encontra nenhum dele não encontramos nada tá galera vamos lá para o bosque de pinheiros ver se a nossa chance muda beleza ou se aqui realmente não tem chance de vir ou é bem pequena vamos lá e galera encontrei aqui o broto olha que da hora bem legal mesmo tá ele aparece meio pequenininho beleza caraca olha que legal e precisa da pá mesmo para a gente poder deixa eu ver como é que está minha parte aqui está quase quebrando ver se ela consegue estar pegando ó olha que legal galera então a gente consegue pegar aqui este broto sem estar comprando na loja tá lógico que se caso você quiser comprar ele vai estar disponível ver se a gente consegue encontrar mais um aqui vamos lá para as áreas ou logo por um são aqui velho eu não posso que tarde piqueira bom que aqui e agora eu não sei se é só no bosque de peru vamos lá na área vermelha também ver se tem chance de encontrar lá olha eu vi só vi só um aqui né a gente tem que eu fiz uma coleta automática também só que a coleta automático que eu fiz na área vermelha eu não fiz a coleta automática aqui no bosque de pinheiros tá provavelmente a coleta automática que no bosque de pinheiros teria sido mais sucesso oxi tem um zumbizão ali zumbi rápido me viu é galera aparentemente é um broto que tem chance de estar dropando por mapa né eu deveria ter deveria ter feito a coleta automática ainda neste mapa aqui tá vamos embora vamos lá na área vermelha ver se a gente consegue encontrar este item lá também e partir o carvalho né caraca mano que da hora mano adorei isso aqui cara da gente poder plantar colocar árvore na base mano show de bola ah então sim galera então coleta automática eu só não dei sorte mesmo tá então aqui na mata de pinheiros galera comenta aí se você para ajudar a galera que eu não vou mais na mata de pinheiros lá agora tá dava pra vocês mas se você encontrou aí ajude a galera e deixe nos comentários mano na mata de pinheiros também vem só que a chance é menor vamos ver se a gente localiza mais algum broto aqui sem a chance de estar pegando mais atrás de pinheiros um e aí caraca que legal mano é deixe um zumbi zada aí não tem problema não vamos lá pra eu só quero saber também esses outros arbustos né e tem como ele está em caraca mano tanto do bick bem mano e como a gente está encontrando esses aqueles arbustos também né aparentemente não tá parece que é um broto por mapa mesmo na dificuldade assim mas tá perfeito mano só perfeito tá muito bom mesmo a gente conseguindo um broto desse aqui tá bom demais mano gostei cara eles gostaram dessa atualização mano eu gostei desse desse novo recurso tá quando eu não gosto eu falo mesmo agora vamos lá para as áreas de carvalho ver se a gente consegue encontrar também este item e galera nossa achei o broto ali também mano aqui eu vou fazer a eliminação de um monte de zumbi aqui a pai deixei juntando aqui olha mano e pior que eu fiz a eliminação de um mundo aqui raposa nossa mano mereceu morrer essa raposa a zumbizão chato toma opa a nossa aquela raposa mereceu uma nossa mano e entrou na frente fica correndo para lá e para cá mano toma pancadão aí a garota conseguimos aqui então eu tô na área vermelha aqui tá um broto de carvalho conseguimos aqui caraca que legal mano vamos lá na área amarela aqui eu percorri o local todo só veio um tá lá na área amarela para ver se a gente consegue também alguma coisa lá a galera pelo que eu percebi tem um padrão aqui tá para esses esses brotos aparecerem vocês viram lá que nas áreas de lado do dinheiro ele parece naquele cantinho mano e a pá quase não usa tá nas florestas aqui a gente vai encontrar sempre ele aqui no meio né centralizado e o outro lá a gente vai encontrar ele aqui comente se você encontrou também ele em outro local porém aparentemente é isso tá galera então vamos sair aqui para ver quanto a gente conseguiu e olha aí galera conseguimos aqui ó broto de carvalho e broto de pinheiro tá mano muito legal gostei mesmo tá galera gostei demais agora que eu vou fazer eu vou cumprir as missões aqui e vou e vou ver se eu consigo se tem como a gente está encontrando esses outros itens eles aqui tá nos outros mapas você só esse daqui também porém tá muito interessante tá gostei pra caramba daqui viu mano beleza galera então se você gostou aí também deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade que a atualização aqui vai ter muitos vídeos lives aí para você poder estar se divertindo beleza então tamo junto um grande abraço e fui e aí